A água passando. Não, tá chovendo. Chovendo? Senta lá. Tá chovendo não, filha. Senta lá. Tá não. Olha pra você, tá? Olha. Eu vou comer primeiro. Hã? Eu vou... Você faz um sanduíche. Tá, sanduíche. Cadê você? Nossa, você tá muito feliz. Hã? Ai, que gostoso bater um ventinho na carinha. Vamos tomar café. Olha, você tá aqui? Não, eu quero chegar aqui com você, porque eu amo. Tá. Quando eu ver a polícia, eu vou chamar você, tá bom? Tá bom. Esse é o meu café, esse é o meu potinho, esse é o seu pãozinho. Deixa eu tirar esse. Só o ciclétrico. Você tá ali atrás? Sim. Sim. Minha banana, água da gude, bolacha. Filha, não pode pôr no cobertor. Por quê? Porque assim não... Ué, ué! Ih, sumiu. Onde foi? Onde foi? Uou, filha. Livou. Tem muito vento aqui. Livou? Vou. Tá, senta. Livou? Ai, olha meu pé. Tem mais guardanagem. Essa é ou pra você? Abre essa bolachinha. Essa é meu? Não. Essa é meu? Não. Lembra? Essa é meu. Essas são meus pratos. É. Deixa eu tirar meu. Ué, caiu. Vamos dividir esse papel, né? Sim. Metade pra você, metade pra mim. Porque o vento voou, ele voou. Onde vai deixar? Eu vou deixar aqui no embaixo da água, no embaixo do chiclete, né? O vento virou. O que vai terminar de comer? O que você vai terminar de comer? O que você vai me dar? O que você vai me dar? O pão com Nutella. Nossa, que tanto. Que outra pasta. Entende? O pão com Nutella. O pão com Nutella. O que você vai me dar? Essa é a pão da vôde. Ui. é cheio é cheio é faca o que foi? Nutella tem Nutella olha olha Nutella todo lado tudo pois mais pois aqui também tudo eu gosto de você também dá para mim um pouquinho? igual no dia né? tá bom assim? essa é meu pode? essa é meu humm muito bom agora é minha vez você também? você também? humm onde você prender? onde você prender mais assim? vê lá humm vai essa é o garfo gostoso mesmo gotiza vamos vamos esse é meu muito gostoso muito gostoso né? humm vamos pesquisar Nutella né? se você não vai comer mais vamos comer mais tarde vamos 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 aqui vamos 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 aqui tá bom? Espera a bolha e não tá. Ahn? Deixa lá. O policial não. Hoje o policial viu um bandido. O que falou? O que falou? Eu. Não sei. Verdade? Põe nisso, põe nisso. Não tenho. Não? Não tenho. Não. Soltou a desequeta até. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Eles estão arrumando para rolar. Não. O que é isso? Não? Eu não sei que não desse carro, porque ela está rogando, sabe que é? Eu não sei que ele está rogando... Não? Não A Moura vai su casa hoje? Vai. Não vai. Amor, lembra? O povo O povo Camila, né? Camila Visitor Que saudades Que saudades Que saudades Que saudades Que saudades Hoje você fica com a Amor Amor Esquece o nome, né? Esquece o nome Hum 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 Ei, amei Opa Hum Não lembra, não vai boar Esqueci da forma Nananali Ali Tem Quem falou? Você ou mamãe? Eu Tem 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 Dois Hum 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 Muito bom Hum 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 Gostoso 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 Vou comer bolo Não Não Esse é meu É meu Hum É café Tem café? Não, é meu Não É água É do Abude Quem é essa água? É de nós dois É de nós dois É de nós dois Você Eu Nossa, olha que calmo Não É de um pão Você lembra A árvore faz fogo aqui na frente? Esse rapaz Tirando fogo Cortando a tronco Você lembra? No dia Ok O coberto vai voar Vão Vão lá comigo Vão passear O coberto vai voar Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Depois Acabou de Vietar em cima Tá boa Uh 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 Né? E a gente vai divertir É, bom Vamos lá Vamos no shopping Vamos no party Vamos na praia Onde é? Vamos no Rio de Janeiro O que mais? O Rio de Janeiro Tá com colôna Alta e colôna Não pode ficar lá Onde vai? O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro É onde a gente mora É Onde a gente mora Onde vai fazer a mão Passar na praia? Pra fisca peste? Sim! E aí depois, mais vamos lá, a aeroporto e vamos lá, a ver se não né? Hum? Que poste, eu não vai lá? Ah! Bye, bye! Bye, bye! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau por assistir! Tchau, tchau! And subscribe, e meu canal, e meu rambo! Tchau! A ver se eu faço? Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Fala assim. Oi. Oi. Eu amo você. Eu também. Amo você. Vamos comer banana? Vamos. Banana. Banana. Para ficar forte ou o que? Banana para que? Banana. Antigamente você gostou de banana com canela, né? Agora eu não quero mais. Banana assado. Para ficar forte de banana assado. Assado? Onde você começa? Na casa. Na casa? Para fazer o público, para o suado. Vai, vai. Tem que acolote. Ai. Será salu. Será salu? Ian. Eu amo você. willows. E aí